Deixa o like e o empurreiro desenquadra e eu bato de truxo do caralho, vai, deixa o like aí, truxo Que que é? Você tá poluindo aí a favela? Não, pô, porque tinha uns peixes estragados na minha mochila, pô, aí eu botei aí Você acha ruim? Tem que pegar aqui? Botar no lixo? Não, não, vou deixar aí, mano, que eu vou... É só jogar areia aqui, jogar um pouquinho de areia por cima aqui, ó Tá de boa aí, ó, já era, já enterrou o peixe, pô Era pacu, vai, você gosta de pacu? Eu gosto, gosto É bom, é bom, né, fritinha, dá moral, tá ligado? Só não é melhor com cara frito, cara, com cara frito Cara frito? É Cara frito é ruim, mano, cê é doido, pô Não, cê tá doido, cara Cara frito dá, não, mano Ó, deixa eu te perguntar um negócio aí, mano, cês não tem uma parada não pra poder entregar e ganhar uma grana na rua, não? Fazer o quê? Alguma coisa? É, tipo assim, cê me dá uns parada pra eu vender aí, tá ligado? Pra eu ganhar uma graninha, velho Tem aí? Então, não, tem sim, tem sim, eu tenho uma missão pra você, cara Qual que é a missão? Ó, a última aí não deu pra fazer não, o cara pediu três carros, pô, tá doido, velho? Não, não, não Três carros já é demais, pô Eu tô pagando Cem mil Pra quem? Ó aí Eita porra É, rapaz, cê Cem mil pra quê? Cuidado Pegar uma foto, cem mil reais Pra você pegar uma foto De uns caras que moram naquela quebrada ali Que quebrada? Pô, mas cês tão meio tão focados nesse cara, hein, mano Caralho, velho É muito difícil esses caras, mano É só pegar um deles, mano, com a arma na mão Cê pode fingir É só pegar com a arma na mão, é só isso Só isso, só isso Pô, mano, essa missão é do caralho, mano Mas tá de boa, velho Vou tentar essa parada Aí ganha quanto? Trouxa do caralho, esses caras só botam a missão de idiota, mano Pode crer Cem mil Aí eu tiro a foto Envio lá pro carecão lá, né Não, cê pode enviar pra mim, mano Pode crer, pode crer Entendi, aí eu mando pra tu GG, então Deixa eu te passar meu telefone Tranquilo Entendi, aí depois que eu passar essa foto É a intenção de vocês entrarem naquela favela, é isso? É, é, tipo sim Isso daí é o que falta pra nós ir lá Entendi, entendi Mano, vou tentar chegar e pegar essa foto Ih, caralho Aí derrubaram a bike, sabe, hein Tá porra Tá de boa, então, mano Vou fazer essa parada aí Mas aí que tá Vai arrumar as paradas que eu vou vender aí na rua? Tem, tem também, tem também Quanto é que é? Ah, cês que sabem, mano Bota a quantidade que cês Cês acham correta aí, tá ligado? Que eu vou vender na rua aí De boa Entendi Começando mais um vídeo com vocês Cê não quer droga não, né? É, porra Ah, tá Não, por causa que nós tem outras coisas vendendo também, né? Eu não sei se Deus puxou Mas só que às vezes Deus Ele dá e depois devolve, entendeu? Tá porra É, mano Depende se você for pecadora, velho Sei não Tá metendo no louco, caralho Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Vamos ver o que vai dar hoje Em segunda-feira aí Começando mais uma semana Porra, olha Esse portezinho Nike Zão de ponta cabeça, tio Olha só, mano Mochilinha do Corinthians Nossa, velho Será que a gente vai ser abordado hoje, mano? Que é osso, hein, tio Vamos falar com ele aí Que eu vou lá pegar a moto lá, pô Daqui a pouco eu volto aí Demorou Vou colocar as paradas de bike Não dá, não Seu trouxa do caralho Vai pra casa do caralho, tio Vambora, vambora, mano Pô, mas esses caras Tá fixado naqueles caras de azul mesmo, hein, mano Vambora Vou lá pegar minha moto, velho Tem que trocar a cor da moto, velho Quem me lembra daquela parada lá Que aconteceu, velho Quase que os caras me viram Na outra favela, mano Eu vou trocar a cor daquela moto Vou deixar ela, sei lá, velho Uma branquinha mesmo Alguma coisinha assim Pra não chamar muita atenção E eu vou voltar aqui Pra gente vender as paradas Daqui a pouco eu vou ligar pros caras Ah, é, deixa eu ligar logo Deixa eu ver aqui rapidão Que isso, porra Tamanho desse celular, caralho Por que que você trouxe desse tamanho assim? 5G, caralho Seu Fox, tá aí? Não tá, mano Também não tá, caralho, velho Aí me quebra, tio Os caras não estão aí Vai ter que eu fazer as paradas sozinhos, mano Ainda sem falta de costume, tá ligado, tio? Pô, já vamos roubar logo aqui uma Vou roubar uma lojinha de bicicleta, tio É ruim que não, hein Ah, tem uma lojinha aqui em cima aqui Eu já tô precisando de dinheiro, velho Tá louco, ó Vou roubar essa lojinha aqui de cima Que já é de início de vídeo, tá ligado? Vou mostrar pra vocês que nós é É sinistro, tio Tem medo de ninguém, não Tem polícia? Deixa eu ver se tem polícia, né? Tem, tem polícia Tem polícia, tio Vambora Vamos dar uma verificada aqui primeiro, pá Ninguém é palhaço Já começa naquela adrenalina Só pra acordar, tá ligado? Aqui ninguém pega nós, mano Aqui a gente já tem aquele caminho de fuga, tá ligado? Caminho de fuga aqui embaixo, aqui, ó Bora, vambora, 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 vambora Vou roubar, vou roubar, vou roubar, vou roubar, vou roubar, tio Ih, vambora, vambora Tomara que não venha nada Mano, não pode dar polícia agora, velho Começando o vídeo agora, pô Não vai meter o louco, né, velho? Pô, ser preso é começo de vídeo não dá, não Vambora, vambora Pega tudo, pega tudo, pega tudo, tio Mano, eu vou pegar até as moedinhas, mano Vai, 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 vai Será que quando eu tô roubando aqui Já sou na polícia? Eu já perguntei isso, mas eu não sei, mano Creio que não, eu vou continuar pegando aqui Eu acho que dá aquela mensagem que tá sendo roubada Fica uma sirene Tá ligado? Vai, 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 logo, vai, logo, vai, logo, tio Vai, 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 vai Pegando tudo aqui Valeu, 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 tiozão, valeu Valeu, 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 valeu Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Cadê a polícia? Não tem polícia ainda não Tem polícia não, tem polícia não Vambora, vambora, tio Aqui, aqui, aqui Será que eu sou muito sortudo, guys? Porque nunca se chama polícia, mano Aquela parada ali Será que tem aquela alarmezinha? Que fica Aí a gente tem que meter o pé, véi Que aqui a gente já tá de boa Agora a gente vai passar aqui por baixo, ó A polícia não vai pegar nunca nós aqui Caralho, véi Pesadinho pra subir a bike aqui, hein Vou lá aguardar um dinheiro lá na minha casa Tranquilinho, tranquilinho Calma aí, deixa o guardão tirou lá na minha casa, ó lá, véi Deixa eu ver quanto dinheiro que deu aqui 770, tá bom, 770 Vou lá aguardar rapidão e já vou voltar lá pra cidade, calma aí Aquela moto ali dando bobeira Calma aí, tio Calma aí que essa moto dando bobeira aqui A gente pode, né Dar um jeito, mano Não tem polícia vindo pra cá Nem pra cá Eu vou lá e sem pegar as paradas pra não poder vender Ninguém apareceu ainda pra me ajudar Mas tá de boa, tio Ah, tá trancada essa porcaria, véi Porra, vai pra casa do caralho também, véi Ah, porra Vou dar um chutão nessa desgrama mesmo aí, ponto Não pega ou ninguém pega essa caralho também Preciso parar à toa nessa desgrama, véi Que que é? Tô bem, tô bem Caralho, mas parece que você caiu no petróleo, véi Porra, tá foda, véi Você que é o don da moto ali, mano? Porra, é, mano Porra, minha moto ali Fui trocar o óleo ali no mecânico O mecânico nem tá lá, véi Nossa, mas o que que você tá fazendo aqui? Essa mecânica lá do outro lado Poxa, véi Eu vim aqui atrás aqui pra sacar uma grana Pra beber uma aguinha, véi Mas porra, não tá funcionando nem o banquinho ali, véi Caralho, mas aí é foda, hein, mano Você tomou um capotão aí, tio Foi nada, mano Caralho, tá foda, véi Ah, tá de boa, tá de boa Trouxa do caralho Você deu sorte que sua moto tava trancada, irmão Porra, a moto era dele mesmo Tá metendo louco, tá ligado? Nem é dele essa moto, mano Por causa do caralho, tio Fala aí, fala aí, doutor Tranquilo? Consegue não mexer na minha motinha, não? Opa, agora Pode ser um fosco mesmo, doutor Tá de boa Tem alguma cor específica? Pode ser pretão mesmo, pretão Ah, lá Alô E aí? Calma aí, só um segundinho Doutor, pode deixar tudo preto, doutor Então, vou te perguntar se tá onde Tô na praça Próximo da praça Próximo da praça Chega aqui na mecânica aqui Beleza Ô, meus contatos sumiram todos, você acredita? Caralho Não roubaram seu celular, não? Nem Se roubar Eu consegui, tipo assim Não roubaram, né Mas pelo visto Pegaram e zeraram tudo que tinha Ó, mentiroso da porra Ó, quer ver? Começando já Vamos mataram ele Pode crer, pode crer, pô Aí é osso, talvez alguém pegou do seu bolso Formatou seu celular e já era, velho Aí é bom Pode crer, velho Vou até salvar o contato aqui de novo Sim, sim, salva aí, salva aí Eu já tô pintando a moto aqui Chega aqui Tá chegando Chega Trouxa do caralho Mentiroso Mano, olha isso aqui, velho Eu tô com um tom de troço aqui Eu já peguei lá em cima as paradas, mano Agora é só entregar, tá ligado? Só que esse cara, pô É, doutor Acabou a tinta? Você quer toda ela preta? É, toda preta Porra É quanto que é o valor da pintura? Pintura? Dois mil Dois mil? Deixa eu lá pegar lá Caralho, mano Tá metendo louco A última vez que eu paguei foi quatro pau aí, tio Vamos ver isso aí, mano Tô metendo louco, mano Nossa, achei que era a polícia, velho Ai, ai, ai Polícia tá vindo Vai, 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 caralho Sai, porra Camisa do Corinthians aqui Se esse cara vai querer parar, tio Cadê, 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 cadê Caralho, tio, ruim Não dá bobeira não, filho Aê, doutor Agora ficou maneiro, hein Terminando aqui a pintura E aí De boa Vamos só terminar de pintar aqui Caralho Tem que pintar com a vazar aqui, né Ah, o mecânico tá querendo dar pintado Tem que pintar com a vazar aí, não Dá pra dar no você ainda também, não De boa nem mim não, né, mano Ah, pode ir crescendo de passagem aqui, doutor Você que vem aqui, né Então, você que Aê, valeu, doutor, valeu Valeu Nossa, guys, agora é o seguinte, mano Eu vou ter que guardar isso aqui Se liga aí, se liga aí, se liga aí Se liga aí Deixa eu pegar o negócio Tá ligado Tô com os negócios aqui, tá ligado Tô com os negócios aqui Que a gente vai ter que dar uma vendida aí, entendeu Beleza Vou usar esse carro seu aí, mano Esse cara vai vir querer roubar não Aí se liga, se liga Ó, 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 ó Se tentar roubar o meto pé Uhum, uhum Eu vou tentar roubar o caralho, tio Usar o meto pé, tio Vamos na garagem, caralho Bora Só tava arrumando aqui Nossa, a gasolina da minha moto tá acabando, velho Caralho, se vir em polícia agora eu tô ferrado Minha gasolina na cabana Puta merda, velho Não vem não, não vem não, caralho Eu tive que pintar a moto, né Falei com vocês, salouco Eu fui lá naquela favela doida lá, mano E aquele dia lá, vocês conseguiram pegar algum carro? Nada, né? Não, ou era pra gente já ter pego, né? Mas... Deu terremoto A gente tinha pego Uma treta, pô Pegar três carros assim é foda, velho Pera aí na frente aí, para aí, para aí Deixa eu entregar ali, calma aí Fica esperto aí, mano Fica esperto Essa porra aqui, mó cagueta tem aqui Olha ali em cima ali Caralho, cheio dos cagueta de novo Mas tô vendo que vai dar ruim isso aqui, mano Preciso de dinheiro, fi Ninguém caguetou, safe, 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 mano Caralho, local que dá mais cagueta do que caguetou, velho Tranquilinho, tranquilinho Nossa, tá dando dinheiro pra caralho, velho Tá dando dinheiro pra caralho Tem muita polícia, mano Mano, tá dando muito dinheiro Eu entreguei duas Quase quatro mil, velho Que? Ah Tá dando muito dinheiro porque tem muita polícia, velho Deixa eu marcar aqui É, tem vinte e duas, né? Nossa, velho Tem vinte e duas polícia Caralho Esse é o problema Nossa, mano Se você for dar fogo, eu tenho vinte e polícia atrás de tu Quero ver se é bom mesmo, fi Vinte e duas Não, assim Contra carro eu consigo Mas Ah tá Se aparece moto Esse é o problema, entendeu? Entendi, entendi Pô, é porque não dá pra fazer nada quando é moto Cara, até dá, mano, tá ligado? Que se o cara ficar do seu lado, você ia dar uma chegada pro lado, entendeu? É É, isso é o problema Aí Aí também a malinha dos que estão de carro lá pega no meu perigo, né? Ah, exatamente Aí tem outro 10, revida Mais Isso Trouxa Aí aqueles caras que tá roubando, você sabe, né? Tá vindo atrás Mete o pé, mete o pé, mete o pé Nossa, acho que eles ouviram, mano Mete o pé, fi Mete o pé Nossa, tá vindo mesmo Tá vindo mesmo Mete o pé Porra, aí você tá metendo louco Pera aí, pera aí Aham, 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 aham Se vir pro lado, joga Não deixa passar, não Carai, deu ruim Deu ruim demais, deu ruim demais, tio Deu ruim demais Isso aí, fica na reta, mano Se você frear ele bater a traseira, não tem problema nenhum, né? Sei lá Cuidado aí, porra Boa, boa, boa Nossa, ele tá armado, tá armado, mano Tá armado, tá armado Olha isso, filho de uma... Põe aí, meu do céu, mano O cara deu o tiro e meteu o pé, véi O cara deu o tiro e meteu o pé, mano Carai, ele deu o tiro no cara também Olha como é que nós caiu do carro, mano Vambora, vambora, vambora Será que ele furou o pneu, véi? Vai, 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 vai P1, vai P1 Vai P1, carai O cara deu o tiro no carro e meteu o pé, mano É Ué, furou não, né? Não Ué, o que esse cara fez, mano? Puxa Mano, como é que ele ouviu falando com ele que ele é um trouxa dentro do carro fechado, mano? Aí é foda, né? O cara tem um vírus de tuberculoso, mano Não Meu amigo, véi Meu Deus, X9, 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 véi, cuidado, calma, 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 calma Vai, vai, porra X9, 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 mete o pé, mete o pé Mete o pé Mete o pé, porra Pô, mano Aquele cara meteu o louco, hein, mano Não, aquele cara que deu o tiro, irmão Olha o que ele aqui do lado, da esquerda Ah Ah, tá até, tá furado aqui Tá vendo não? Não, não, pra mim tá de bom, mano Ué Ué O que que você fez, mano? Oxi Deixa a queda, deixa a queda, continua Mas é porque é meio blindado se faz, cara É, exatamente Muito testei Vamos saber Ai, vai Carai, mano, agora achei que a gente ia morrer, mano O cara só foi pra dar um tiro mesmo, véi Como eu consegui pular, né Mas aí que tá, eu não pulo Acho que eu esqueci de botar o cinto, mano Que eu também caí no carro Não, eu tenho Ah, eu tinha cinto, porra Caralho, véi Mas você deixou eu, né Você nem avisa, não, né Eu sou arrumado Ah, eu acho que eu sei porquê Como é que a gente... A gente... Olha eles de novo, mano Esses arrumados É que eu esbarrei neles, pô Pensa Ele vai vir aqui, não vai vir, não vai vir, não Mete o pé, mete o pé, mete o pé, não vai não Mete o pé, mete o pé, porra Você vai voltar, não Não, confia Eles desceram Eles não subiram Olha aí que eles estão roubando aí, mano De novo mesmo lugar Onde que é? Ali mesmo, ali atrás onde que a gente tava Aquele bem aqui Ah Meu amigo do céu, véi Acho que foi essa arrombada aí, mano Porra, aqui tem muito X9, mano De novo? Puta que pariu, mano Porra, ele só vende dois, mano Por que eu não pego logo tudo de uma vez, vai É porque não tem dinheiro, né, pô Pensa Vai que agora pelo menos a gente vai sair dessa cidade do carai, véi Que pode dar muito ruim agora, cê sabe, né Que a gente tá indo lá pra cima e lá em cima o bicho pega Vou fazer uns cálculos Deixa eu pensar aqui um pouco Cuidado dos radais na frente, vai Caralho, mano, aquele cara que deu tiro Mano, aquele cara que deu tiro Ele ouviu chamando ele de trouxa, mano Dentro do carro fechado Como isso, mano O que é, tio? Vai ficar rodando Tá dando lagzinho, por isso que tá rodando A parada é o seguinte, mano Aqui é mais sinistro Se der X9 Moleque, a gente vai ter que dar um pé no jeito muito louco, fi O que é que é essa porra? É, olha aqui Nessa casa aqui mesmo Para aí, para aí É aqui? Para aí, para aí, para aí Caralho, vamos logo, véi Tem que ser uma parada Ih, aí, aí, ó Ih, aí, né, aqui? Nada, nada Tem X9 aqui não Tem não, tem não Safe, safe Aí Tá dando uma grana, hein É uma boa, hein, tio Tem que jogar aqui atrás, ó Às vezes aqui atrás não vem, né Exatamente É só desligar e deixar, viu Deixa eu ver aqui onde que é a próxima aqui A galera vai ficar um pouco mais difícil agora, véi Quantos, sério? Quantos agora? Quantas polícia? É Deixa eu ver 23 Vai ser osso É foda, fi Sorte não andou muito por aqui Caralho, é caminho que o bicho deu aí, véi Ah, mas até que é um caminho bom, aqui não vai ter polícia, impossível, véi Oxe, olha a tante drenha ali em cima, quebrada É, mano, teve uma locomotiva de soja Aí tava vindo comida de minério de ferro Aí deu isso aí, ó Um monte de gente pra outro Ah, ele é bom Mas ninguém morreu, não Ah, aí tô tranquilo Na batida, né Porque quando eles caíram lá embaixo, morreu Tá devagar aí, cara Tá tudo Cara O cara da esperança Depois de distrair ela Não é, mano Achou que alguém ia ficar vivo ali Tá justo, cara Os cara da azul tá vendendo PT, você falou? É Mano, a gente tem uma missão pra fazer depois Tirar o foco deles armado, véi Sabe o que a gente vai ganhar? Hã? Vinte mil, véi Só pra tirar essa foto, mano Eu falei Eu falei vinte mil, é lógico Você acha que eu vou dividir cem mil com o cara? É ruim É ruim Cadê, cadê, cadê? DX9 não, DX9 não Safe, safe, safe Vai que aqui não é um bom lugar pra ficar parado não, carai Vai, 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 vai Nossa, o dinheiro tá vindo, hein, mano Aí, mete o pé, mete o pé, mete o pé Deu? Deu Não, não, DX9 não Mas calma aí, mete o pé Aí, o que que a gente vai fazer, mano? Dá um, dá um jeitinho pra gente se arrumar certo Pra pegar esses caras armados, véi Aquela hora que você foi lá ver esse negócio de pistola aí, você tava armado? É, tava não Tava não? Tipo assim, se tiver, tava debaixo da camisa, né? Aí, eles não tavam na mão, entendeu? Mas já tava vendendo pistola Tá, fajuta Fajuta é a outra Pode crer, vambora Ó, é, 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 é a, é a, é a Glock meio estragadinha, tipo, mais antiga Entendi Cuidado do radar aí Nossa, ela desistiu de vir atrás, mano? Sim Ela desistiu de vir atrás, véi, eu acho, véi Meu amigo, véi Nossa, respirei agora, hein, mano Nossa, ela desistiu de vir atrás, véi A gente tá com muita coisa aqui, véi, na moral, ó Cuidado Carai, véi, a polícia quase que vem atrás de nós, mano Não, não, não Espera, quer esperar um pouco, não? Será? Será? Se ela ver nós de novo, ela vai parar nós, cê sabe, né? É a entrega ali em cima, naquele local que deu ruim aquela última vez, véi Fica aqui, fica aqui, não vai dar cagueta não Agora eu vou montar os caras, cala a boca, calma aí Carai, vambora, mano Tá quase acabando A gente tá quase 50 mil aqui já, fi, tá dando muita grana Tem muita polícia Nossa, vai dar ruim demais, tô vendo, véi Sem cagueta Sem cagueta, sem cagueta, vambora Nossa Calma, calma, vou tentar, calma, calma, calma Deixa eu ver se ela tá destrancada, né? Tá, tá destrancada Bora pra favela, bora pra favela, bora pra favela Roubou uma robozão, véi Tem nada não se é robozão? Na favela eu vejo, tio, vambora Nossa, roubou uma robozão safe, tiozão Carai, já dá mais grana ainda, véi Já fui lá na favela, guardei umas paradas E agora passando ali, vem a robozão Ih, carai Não, mas minha robozão se falta lá perto da garagem ali Ah, então... Não, 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 não é essa aqui não Essa aqui pegou outro lugar, pô Então é certeza que não é Essa aqui tá de boa, fi E aí, como é que a gente vai fazer, mano? Adicionando aquelas três aí? Aqueles três aí? É, falaram que ia pegar três, pegamos um já Robôzão já conta, pô Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Então tá de boa, então deixa aí com vocês aí, mano Fechou A gente vai voltar ali, valeu Fechou, já já saiu, vocês trazeram três e ganham dinheirinho Demorou, demorou Só tô terminando de vender as paradas que o cara me deu aí Já tá quase, já Tá ganhando a grana boa, hein, velho Boa, né E esse cara é o capacete de polícia aí, né, não? E é rokan, hein? O cara é o capacete de rokan aí, tio Tá metendo louco, hein Ih, ó O cara é o capacete de rokan, mano Capacete de rokan, metendo louco na favela, velho Aí é bom Aí é trouxa, hein, mano Caralho, velho Cuidado, mano Esses pedidos gostam de ficar superando a sair daqui Safe Tá bem que eu tenho um olho de águia, hein, mano Que eu vi aquela moto, hein Caralho Caralho Eu não ia enxergar ela nunca Tá bom, filho Três carras sem carro, o cara falou, filho É... Quanto é que será que aquela moto dava? Não faço isso aí, mano Cuidado que aqui é o caralho, mano Eita, porra Aí você tá metendo louco Provavelmente não era nem dele, porque senão teria trancado Sem esse nada ainda, não Porra, deu x9 aqui de novo, mano Que lugarzinho desgramar pra dar x9, velho Puta merda, velho Nossa, aqui tem que dar um pé rápido, velho Essa ilha aqui não tem saída, não, tio Vai, 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 vai Ok, quantos que a gente já tem? Mano, falta só vender 10, tá ligado, tio 10, velho Nossa, aí a gente bater de frente com alguém aqui, que é processado, né Nada Calma, calma Não vai vender aqui, não, tá, safe Terminamos de fazer a entrega lá, velho O trouxa teve que ir dormir, tá ligado? Teve que ir dormir, mano Vamos dar uma olhada nessa parada aqui, tio Isso aqui é um shopping, mano Que eu nem fazia ideia Já tinha até no outro servidor antigamente, tá ligado? Que eu era o chefe da favela Tinha esse lugar, mas eu nunca vim aqui, mano Vamos dar uma olhada aqui Olha o shoppezinho Olha o shopping, olha o shopping Cara, que susto aquele manequim do caralho, velho Achei que era alguém roubando, mano Olha que doido, velho Será que funciona alguma coisa aqui, velho? Olha, tem loja de roupa Nossa, tem tudo aqui dentro, ó Lojinha de roupa E esse cofre aqui, dá pra roubar? Dá pra roubar? Não, ainda não Mas acho que vai dar, hein, mano Dá pra comprar comida aqui, tá parada, tio? Cadê, cadê? Ué Meu Deus do que que eu fiz, mano O que que eu fiz, carai Tá, porra Foi ou não, foi ou não, mano Essa porra já tava programado pra isso, tio Carai Isso aqui, academia Academia, né, mano Tem que, tá ligado, tio Cadê a esteira? Ih, não tem esteira, mano Mano, se desse pra roubar isso aqui Seria uma coisinha maneira, hein, mano Tá ligado, velho Ficaria top, velho Vou botar umas paradas pra comer Topzinho, mano Vamos tentar subir Porque é o seguinte Estou com isso aqui Isso aqui não deu pra entregar Porque tá pedindo 5 Eu não tenho 5 E minha moto tá sem gasolina Tô tendo aqui de bike, velho Nossa, isso vai dar ruim ainda Certeza, velho Porra, até que andar de bike é osso, mano Essa parada aqui demora pra carai, tio Bora, não tem o que fazer, não, fi Tomara que não venha a polícia aqui pro nosso lado, mano Carai, eu tô mal aí, velho Eu fui passar aqui Fica sempre vazio aqui Fui passar, se passar na hora Desculpa aí Não foi nada, é porque... Carai, velho Se você bate em mim, já era, velho Nossa, tô enrolando esses troxas Nossa, gente, a gente leva pro socorro mais rápido Tá, tá tudo tranquilo Desculpa aí, doutor Boa sorte, boa sorte Valeu, valeu Valeu, Corinthians Vai nóis Seu trouxa do carai Cheio de troço errado aqui numa revista Ai, cara, e com isso que eu morro ali agora, mano Os cara quase bateu em mim, velho Nossa, velho, dá bem que eu tô de bike, tio Os cara acha que quem tá de bike não tem nada, tá ligado, velho Vambora, vambora, velho Nossa, que sorte da porra, velho Mano, eu tô sem gasolina, o que que eu vou fazer? Vou ter que ir lá em cima comprar gasolina ou lá embaixo? Acho que vou ter que ir ali embaixo ali comprar gasolina, velho Aí eu boto na moto, vamo lá Ok, doutor Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, reto Reto? Reto, reto Vambora, mandou ir reto, vai reto, tio Ué, 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 ué O cara mandou ir reto Ué Fala, doutor O cara falou pra mim reto, pô, tem de nada Não, não, ele saiu entre eles lá, pô Ah, tá, você que falou pra mim reto Tá tranquilo, né Tudo bom aí com o senhor, doutor, hein? Oi Tá tudo bem com o senhor, hein? Até o momento sim, doutor Beleza, hein Entrelaça bem os dedos aí, abre bem as pernas, por favor Sim, senhor, sim, senhor Ok Posso averiguar a moto aqui? Pode sim, senhor É, senhor, entrelaça os dedos, por favor Ah, sim, senhor, sim, senhor Mão na cabeça, entrelaça os dedos A moto tá limpa, tá Então... Então, filho, se esforça bastante aí Eu tenho que botar a mão na cabeça Se não, a gente não consegue fazer aqui, entendeu? Acabei de fazer musculação Não consigo esticar a moto na cabeça, velho Acredito que se ele tiver colocando... Meu braço tá muito forte Que que é? Acredito que se você estiver deitando no chão A gente já consegue trabalhar de um jeito melhor Deitar no chão? É Tem certeza? Sim, sim Conheço dessa técnica aí não, hein? Caralho, você deve ser indígena, não? Técnicas indígenas? É É É É É É Academia, academia Não tem problema É só ele tá deitando no chão Deitar no chão, doutor? Então tá bom então Tem certeza Vou deitar na calçada aqui que tá mais limpo, né? É É Não, não Não, doutor? É É É Essas técnicas indígenas aí... Quedem pra me deitar todo, doutor? Aí eu ouço... É Eu acho que só deitar não funciona, tem que se fingir que é morto, né? É, doutor, pô, agora você travou minhas costas, doutor Nossa, cara, vou ter que dar uma relogada, velho, não tô conseguindo fazer nada Eu aprendi isso com o David, que ele falou Entendi Tá te revistando, tá entrelaço bem os dedos e abre minhas costas Isso é ó Isso é ó Isso é ó Eles vão achar nada, guys, porque antes deles me bordar Beleza, doutor, eu gosto de um cachorro quente, né? É, doutor, cachorro quente é bom, né? Pode, pode abaixar os braços aí O que o senhor tá fazendo na região aqui? Tô, doutor, eu tava andando por aqui, eu tava esperando um amigo meu Só que o desgramato até agora não chegou aí Que a gente achou bem estranho que tava tendo uns problemas aqui com umas ocorrências aqui O senhor tava aqui olhando muito, sabe? Não, não, eu tava só circulando aqui esperando ele mesmo Aí eu vi um helicóptero do exército e fiquei meio curioso pra ver Você tá com o seu documento aí, por favor? Sim senhor, sim senhor Estamos aqui O trouxa do caralho, pega aí, vai, bigodinho de trocador Dá um papo, vai tio, não tem nada Senhor Tonhão da Silva, né? Exatamente Beleza Vou tá conferindo ali no via Copom, peço que o senhor guarde lá Sim senhor, sim senhor Ai ai, vamo lá, vamo lá, guys Porra essa porta aqui abre e fecha toda hora, mano Não, eu vou estiver no consultório Beleza, senhor Tonhão, vou tá te devolvendo o seu documento aqui, tá? Sim senhor, sim senhor O senhor participou aí de uma abordagem padrão aí da Polícia Militar Correto Aí agradeço a sua cooperação e dispõe da Polícia, viu? Sim senhor, sim senhor, bom trabalho aí Então bom dia, senhor e senhor Bom dia também Que tu se dane, senhor Tonhão Vem até 8 horas da noite, porra Tá metendo louco, mano Ainda bem que eu joguei tudo no canto lá, guys, antes de tomar, tá ligado? Olha esse cara ligando aí assim, hein, tio Tá metendo louco Mano, será que o meu negócio tá lá no chão ainda? Porque eu saí do servidor, mano Pô, esse negócio sumiu, quebrou, velho, na moral, velho Esse negócio sumiu, quebrou, tio Agora eu vou me quebrar agora, mano, calma aí Eu vou dar uma olhada lá, velho, calma, calma Deixa eu ver se a parada tá aqui ainda Deixa eu ver, tá por aqui, tá por aqui Ah, sumiu, velho Ah, não, mano Porra, perdi as paradas, velho Tinha 13 mil, mano Ah, que desgrama, velho Ah, mas tá bom, né, mano Melhor do que jogar aquilo ali fora do que é ser pego, tá ligado, tio Agora eu vou ter que subir lá, vou falar com os caras lá, mano Já fiz as minhas entregas, velho Guys, guys, se liga, se liga, se liga nesse carro aqui, tio O carro tá dando bobeira aqui, mano O carro tá dando bobeirinha, tá ligado, velho Esse aqui é carro automático, é só acelerar, tá ligado, tio O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e levar numa favela, mano Mas eu acho que é dos caras de lá, hein, mano Esse carro, velho Vocês vão ter que me agradecer, se for, mano Porque o carro é automático, tá ligado, ó Não preciso fazer nada, ó O carro aí, ó Só acelerar, ó O problema é que ele é muito nervoso, velho Muito nervoso esse carro, mano Vou levar devagarzinho, tá ligado? Caralho, como eu adivinho a polícia agora, velho Que isso, mano O carro... Mano, o carro na minha mão vai ficar doido, velho Caralho, eu tenho que aprender mais, mano Olha isso Tem nada de errado dentro desse carro, não Tomara que não, né, tio Vambora, vambora Vambora Deixa eu levar na favela Vai lá na favela Ih, caralho Polícia tá atrás do cara ali de morto Ainda bem, velho Meu Deus, velho Caralho, doido Mano, que isso, mano Ou eu sou algum problemático na mão Ou esse carro... Ih, que que é isso? É, o mesmo carro? Pô Então esse carro não é deles, não, pô E ae, mano Gostou do meu carrão aí? Ih, que que Tá parecido com o meu E ae, velho Gostou do carrão, mano? Caralho, nem parece que o carro tá igual ao meu Ué, mano Deixa eu te falar aí, mano Achei esse carro lá embaixo É de vocês, velho É, tu manda aí, velho Ué, cê tem dois? Acho que é dele, pô Não é não? Tá, pô Vem cê é seu, uma vez Deixa eu ver Visão, Padrinho Cê já pagou o lugar dessa semana? Que isso, com um carro desse aqui Eu pago quatro meses, pô Tá de brincadeira? Fala lá Cê já pagou o lugar dessa semana? Olha aí Ih, seu carro também Cê tem dois, mano Caralho Recuperei teu carro, hein, velho Sim, mano Recuperei teu carro, hein, mano Eu mereço pelo menos um aluguel aí, mano Caralho Não, pô Aí, ó Ok, esse não merece não aluguel, não? Aí, é com ele aí O carro era dele, né Pô, eu te trouxe o seu carro, mano Os caras poderem desmanchar e tal, mano Eu sabia que era daqui, velho Porra, que merda Esse desgrama daqui, velho E aí, mas calma aí Agora você tem que me dar carona Que eu deixei minha moto lá, tá ligado, velho Caralho, velho Caralho, velho Vamos lá, rapidinho Porra, vou ter que pagar essa desgrama aqui, velho Caralho Aê, mano Caralho, mano Tem dinheiro em comprar dois carros igual, velho É isso Aí sim, caralho Um é presente Tá safe, tá safe Vamos lá pra namorado pra você, né, não? Exatamente Só cuidado aí, que a polícia tá bem doida aí, mano E onde tava essa moto? Lá na frente mesmo, pode ir Pode ir lá perto do hospital, mano Eu olhei esse carro assim e falei Mano, deve ser alguém lá da favela, certeza Aí você bateu ele, não, né? Não, não Eu bati esse carro aí Era por eu ter quebrado o outro dele todo, seu troço do caralho Só apaga isso Ontem deu ruim lá na favela, hein, mano Toma cuidado aí Que que é? Ontem deu ruim lá na favela, tem que tomar cuidado Que que deu na favela ontem? A polícia invadiu ontem, dois dos nossos aí morreram Eita, porra Aí tá foda, mano Mas acho que não vai invadir de novo, não, né? Não sei, porra Eles invadiram dois dias atrás e aí invadiu ontem de novo Porra, aí tá fitado ali, mano Vocês tão fazendo o que? Vai ficar tudo assim, tio Vai reto, vai de reto É foda Aí, calma aí Parei, parei, parei a minha moto ali Aê, mano Valeu Valeu, mano Ô trouxa do caralho Tá metendo o louco, tio Olha aquele carro lá em cima, parada, hein Aquele carrinho ali, mano Tá metendo o louco aquele carro ali, hein Ih, invadiram lá, mano, tá ligado? Invadiram a favela, mano Nossa, mano Eu tenho umas paradas pra limpar lá, velho Vou limpar o dinheiro, que eu já vendi tudo, né E aí eu vou perguntar eles sobre a 38, mano Perguntar eles quanto que tá, tá ligado? Vou comprar uma Ficar em casa, porra Eu pego o carro do cara e não tenho que pagar aluguel, velho Caralho O carro é dele, não é meu? Ué, mano Mas aí que tinha que pagar meu aluguel, mano Caralho Recuperei uma limousine, velho Mas ele é um porra Ele não tem dinheiro nem pra ele Porra, com esse carrão não tem dinheiro, velho Deve gastar tudo na gasolina, né, velho Fazer o que, mano? Deixa ele pegar o dinheiro aí, então Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tomando essa cara do caralho, velho Porra Na moral, não vou ajudar mais não Quando eu ver esse carro, eu vou tacar fogo nessa desgrama, velho Porra Faço a boa ainda aí Porra Aí tá metendo no louco, mano Caralho Porra Aí minha casa tá aberta, quer ver? Tá não, tá não E essa porra dessa buzina aí de... Pronto Agora aqui no meu guarda-roupa tá com a roupa do Corinthians Tá safe Aí depois é só eu pegar, tá ligado? Deixa eu pegar a grana aqui Quarenta e quatro, mano Quarenta e quatro Cinco, cinco, cinco Essa foi a grana Eu não perdi nada, tá ligado? Eu não perdi nenhuma droga, mano Naquela hora eu tava dando muita grana, tá ligado? Porque tem muita polícia Então não vai ter nem... Eles nem vão desconfiar que eu perdi a droga, tá ligado? Ganhei quase mil por droga, tá safe Ninguém consegue ganhar isso tudo, não Só eu que sou gênio, caralho Aí, chegou O cara vai pagar o lugar pra nós aí, porra Não, o lugar não, o lugar é muito grande Que isso, porra O lugar é dez mil, mano Caralho Aí é, moço Cinco mil tá bom já, não tá, não? Cinco mil? Cinco mil Cinco mil tá bom Aí eu dou outros cinco, cada um de vinte Pô, aí sim, mano Aí, calma aí Aí, calma aí Eu vendi umas paradas aí pra vocês aí E aí tem um trato aí que é metade-metade, né? Sim, sim, eu passei Porra, vem te passar e joguei no chão Caralho, tu é um burro aí, porra Caralho, velho Calma aí, velho Deixa eu pegar aqui Vai sujo ou não sujo Já tava sujo mesmo? Já tava sujo Tava sujo Tava sujo ou vai sujo? Só um pouquinho aí Só isso, mano Só isso o que? Você me deu só cinquenta, porra Ainda ganhei mais do que o padrão, porra Tô brincando, tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Demorou, demorou Aí sim Então eu vou te passar cinco mil aqui, ó Ué, ué, ué Mas você não vai limpar o dinheiro não, porra? Ah, tu já quer que já limpa já? Ué, porra Tem que ver se vai ter grana ali no bagulho ali, porra Nossa O que que eu vou te passar? Pera aí, pera aí G, boa Vai lá, vai lá, vai lá Sua truxa do caralho Como é que você quebra sua perna e seus braços subindo aí? Eu vou com o cara com meus cinco mil, velho Quero nem saber Deixa ele voltar com a pergunta da trinta e oito Quero saber quanto dinheiro que eu vou ficar, velho Que minha grana só tá caindo, velho Certinho, né? Certinho, certinho, porra Deixa só o cara limpar a minha grana lá pra pagar Beleza Deixa eu te perguntar a parada aí Quanto é que tá uma trinta e oito aí, mano? Vixe, mano, trinta e oito Tenho que ver Mas acho que tá cem Cento e vinte por aí Caralho, uma trinta e oito? É Tá cem, cento e vinte? Caralho, velho Tá, porra Deixa eu repensar isso aí, mano Tava pensado que era uma barata Deve ser bala de chumbo É, o bagulho mata em dois tiros Pode crer Vou fingir que eu nem tô ouvindo Vou fingir que eu nem tô ouvindo Mas é por isso que esses caras todos vão ficar me parando, velho Ai, meu Deus do céu, velho Parou, parou, parou Mão pra cima aí, amigão Tranquilo, tá tranquilo Mão pra cima aí, amigão Não tá ouvindo a sirena aí, amigão Tô não, tô não, doutor Poxa Tá muito baixo Presto atenção ali na rua Tá revistando a senhora aqui Seu senhor, seu senhor Seu senhor Pode prosseguir aí Que o... Puta que pariu, velho Que bicho trouxa toda hora Ficou me parando, velho Não tem nada, irmão Tem nada, irmão Só adianto logo, porra Tá sendo avaliado aí, hein A respeito do cidadão Já me chamou de surdo Já me chamou de surdo Tá sendo avaliado me chamando de surdo Tá de boa Então, porra Tem ele aqui? Não, o cara apontou pra mim chamando de surdo, porra Tá de boa Trata o cidadão com respeito aí, porra Isso aí, seu trouxa do caralho Seu recrutinha de merda E aí, doutor, eu tô liberado Tem alguma coisa? Então, não consegui revistar ele Não conseguiu? Negativo Porra, recrutinha de merda, hein Recruta Segurança da guarda de sol, ok? Se senhor, se senhor Porra, que recrutinha de merda, mano Pode abaixar a mão e cruzar os braços, porra Se senhor, se senhor Prossegue lá, Steve Não tem nada não Vambora aí, recruta Dá teu papo, irmão Essa motocicleta tá linda aí, é sua? Sim, senhor, sim, senhor Comprei com meu dinheiro suado na banana Positivo Aonde o senhor estava indo? Eu tava indo pra casa, doutor Mas... você trabalha? Sim, senhor Vamos fazer pro senhor da banana Seja breve, irmão Pode sim, senhor Então, o senhor está limpo Sempre, doutor Agrade... Agrade... A dispor da polícia militar Nada, muito obrigado Pediu o RG a habilitação do mesmo, hein, senhor? Que recruta burro, mano Com uma motocicleta dessa aí, eu creio que não... Volta e faz jeito, hein, senhor Positivo Vai, seu recruta burro Faz a parada direito, vai, seu trouxa Aham, dá uma mamada aqui, vai, vai, dá uma mamada Fica com a joelhadinha, vai Fica com a joelhadinha Porra, não deu pra ele dar uma mamada, mano Ixi, ele precisa agachar de novo, guys O chassi fica aqui embaixo, que eu tô aqui, ó Sim, sim, fui consultar lá na... Eu vi o senhor olhando a roda ali, mas né, ele fica Não, pô, fui consultar aqui, senhor Dá uma mamada, vai Ah, deu uma mamada Deu uma mamadona agora Ganhão da Silva Valeu o like, hein, cara Essa mamada que esse trouxa deu Esse recruta, hein Muito obrigado, ator, bom trabalho pros senhores aí Só não gostei muito do atendimento do outro cara lá Que chegou aí apontando arma, mano, tá tranquilo Olha, esse daqui era bandido Não, foi da outra lá, o cara apontando arma pra mim Tá tranquilo Ok, cidadão, dispõe da polícia Ah, usa o capacete aí, cidadão Sim, senhor, sim, senhor Deixa eu até pegar aqui o capacete Ele é meio fininho aqui mesmo Vou ficar com esse aqui mesmo, tio, até sei Passou dois caras na moto e eles não param os caras, tá ligado? Eu para, impossível, mano Deixa eu tirar aqui, deixa eu pegar o capacete aqui, né Se for atrás, se for atrás, se for atrás, olha lá For atrás das motos, olha lá For atrás da moto Ih, vai dar ruim ali, mano Vai dar ruim ali, tio E aí, mano Fala aí Tá pegando meu carro aí, porra Aqui tem o carro Ué, cara, esse carro aí é o meu, porra Não é o meu, não? Não Oxi, eu deixei ele aqui agora, cara Não é não? Ah, rapaz, tá metendo louco pra mim Tem um parecido, hein, mano Ih, já vai tomar em quadro O que que foi, polícia? Oxi O que que foi, mano? Caraca Ué, atendi, foi a nada agora Cara, acho que eu já tomei umas 30 bordados só hoje, velho O SAMU passou direto e não viu a gente aqui, mano Caraca, que SAMU doido Eu acho que eu tomei umas 30 bordados só hoje, mano Vamos ver Encostado na parede, eu to positivo Quem, eu vou perguntar aqui Quem é o parceiro que deixou o carinha pra trás lá na registradora? Que carinha? Que que é? Quem é o dono do Mustang? Era o Mustang novo, não é esse aí não Esse aí É, é deles aí, o carro Meu, é... Conte Lopes Você tem porte? Positivo, doutor E aí, doutor, to liberado, doutor? Que isso, mano Eu tomei umas 30 bordadas só hoje, mano Pô, achei que esses caras tavam roubando esse carro Eu ia falar que é mil, velho Não mandei se abaixar, não O cara já me revistou, pô Já revistei, tá limpo já Tá limpo aqui, tudinho aqui, tá limpo Tudo limpo Tomando essa cara porca sua Tem porte É... Teve um roubo de registradora ali O cara com carro em preto assim igual o teu Deixou o parceiro na mão A gente prendeu o parceiro e ele vazou, tá ligado? Ah, pode chegar com a história de moto Sim, senhor Não, a moto é minha, o carro é meu O carro é seu? Posso estar averiguando ele? Pode, pode Puta que pariu, velho Então eu to liberado, doutor Deve ser... Deve ser... Ele deve ganhar por uma abordagem, velho Deve ter Puta que pariu Eu tomei umas 10 só hoje, velho Porra Mas eu sei porque que é, hein Por que que eu tomei 10 hoje? Porque essa camisa aí parece do Corinthians Você tá ligado? Que os corintianos ficam todos lá no presídio, né? Eita porra Mas o que que aconteceu com isso, velho? Então, a camisa do Corinthians aí A camisa do Corinthians não é bem vista na cidade não, hein Claro, tá tranquilo, tá tranquilo Trouxa do caralho Porra, galera, na moral, velho É vídeo só de abordagem, mano Porra, toda hora, velho Tá que pariu Pô, achei que esse carro ali tava roubando esse carro aí, mano Já ia falar que é mil pra meter o pé, tá ligado? Mas eu não, velho Me dá bem O cara tem porte Tava armado, velho Poderia dar muita merda Belo carro aí, hein, mano Valeu aí Caralho, belo carro O carro aí é seu mesmo? Sim, sim, sim Pode crer, belo carro, mano Vários sons aí, né? Deve sair áudios aí, né? É Sai várias músicas tocantes Pode crer, mano Dá pra ouvir, mano? Oi? Dá pra ouvir as músicas? Espera aí que eu não entendi Espera só um pouquinho Tá de boa, tá de boa Não, nada importante não Só quero saber ali pra baixo ali Como é que é? Que que é? Nem sei que eu falei Pô, velho Eu tava procurando uns carros pra pegar pra casa, quer dizer, né? Tá ligado? Pra coisar a casa Como é que você tinha falado ali, mano? Esse rádio aí toca som, mas dá de boa Ah, é? Toca, toca, toca Caramba, que porra é essa, velho? Como é que entra na favela agora, mano? Mano, eu vou parar de ficar na rua, velho Ela virou a esquina e a polícia já tá abordando Olha lá, olha lá, olha lá Ó, você quer postar o quê? Eu vou virar aqui, ó Vou virar e vou voltar, ó Ela vai me abordar, se liga Ó, ó, ó Fica vendo, fica vendo, ó Ela já adiantou Ela já adiantou Ela vai dar uma virada lá e vai me abordar Olha só, hein? Fica vendo, hein? Ela me viu voltando Ó, 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 ó Já vem, já vem, já vem Já vem, ó, ó Um, um Opa, cidadão Opa, cidadão Opa, cidadão Opa, cidadão Opa, cidadão Claro, claro Eu fiz isso 32 vezes só em meia hora aí, mas tá de boa, doutor Tranquilo Não, não, não precisa de mão na cabeça Vou dar um rézinho aqui Ai, ai, mano Vou fazer esse cara mamar de novo, velho Na moral, velho Só pro, sabe, ligado? Só pro desgramada, mano Vai dar uma mamada Pode tirar a mão na cabeça É só uma conversa Ah, sim Pode falar Tranquilo Trabalha de que? Pega na banana ali, doutor Tranquilo Já te envolveu aí com coisa ilícita? Pode falar a verdade Não, senhor Que é que é o seguinte A gente tá investigando esse pessoal aí da favela E a gente precisa de uma cobaia que compre alguma coisa deles, qualquer coisa Entendi 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 Eu não sei o que o senhor tá querendo não, doutor Eu não faço nem ideia Cara, vai lá Eu vou te dar um dinheiro aqui Comprar qualquer bagulho Qualquer bagulho Qualquer bagulho Vai A verdinha Qualquer coisa A gente sabe que os cara vende ali Tá ligado Entendi Quanto que o senhor vai dar pra comprar? Te dá 20 mil Tranquilo? Entendi Vai lá Comprar bagulhinho O resto pode ficar pra ti Demorou Demorou Vocês vão cair nessa A gente já tá me abordando aqui Eles já tão me vendo de lá Não Mas o cara Acho que a gente vai te prender Entendi Entendi Daí agora a gente vai Espera aí Só um momento que eu vou passar na rádio Eu sou trouxa Não passa esse dinheiro Eu vou pegar esse dinheiro E vou ficar pra mim Nunca mais vai me ver Eu falo que o cara me roubou Pode estar liberando mesmo aí Não vai querer fazer com ele Negativo Negativo Tá tranquilo doutor Obrigado doutor Nossa velho Ia ganhar 20 mil fácil mano Agora eu vou lá Dar o papo pros caras Falar que eles vão botar alguém Pra verificar aqui Tá de boa Ah pô Porra Mas o que que você manda de gente? Porra Ligeric Porra tá foda Toda hora eu tô abordado velho E daí Depois eu te devolvo Ô Ligeric O que tá acontecendo contigo ali Ligeric Toda hora eu tô sendo abordado nessa porra velho É foda É foda Ah e fica esperto aí Que eles tão querendo pegar E botar alguém dentro Pra pegar a info de vocês Você falou? Falou 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 Ele chegou pra mim aí mano Te dou Te dou um dinheiro aí Tá ligado? Pra você comprar umas paradas E passar a info Pra nós Ele meteu essa Ele meteu essa Ele meteu essa Meteu Cuidado que eles vão meter pra mais gente aí Cuidado hein mano E tu falou o que? Tu falou o que? Eu falei que não né cara Na real não Falei pô Passa o dinheiro Quem ia pegar o dinheiro Ele ia ficar só pra mim Tá ligado? Eu ia deixar ele de cara Mas aí o cara se ligou e meteu o pé Tá ligado? Tá certo Mas toda hora os cara te aborda ali Porra é toda hora É aqui É lá em São Paulo É na casa do carai É umas 6 vezes hoje Já velho Tá vendo aí já que tá maior treta aqui É mas Eita tá trancado? Que que é? Não entendi Entra aí Tá tendo umas coisas aí Pera aí Ah entendi Entendi Tem que chegar a entrega aí Tem que fechar todos os lados aí Ah entendi Cuidado mano que esses cara tá rodeando aí Véi É que quem vocês odiar Pera aí que eu vou até pegar um fuzil ali Pera aí Puta que pariu Véi Só queria entrar na minha casa só mano Aí quebra velho Ficar parado aqui também não vai ajudar não O que que é? É melhor vazar que a treta aqui tá grande É exatamente Exatamente Depois eu volto aí Tá de boa Puta que pariu mano Não dá nem pra entrar na casa mano Ah guys Vou dar um... Vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Mano toda hora tô sendo abordado Nessa desgrama velho Aí eu vou... Se eu fizer alguma coisa Vai dar ruim pro bolado velho Certeza que eu vou aqui pra frente Ó ó ó ó Polícia de São Paulo Ó ó ó Polícia de São Paulo Que que tá fazendo aqui mano Que nem é São Paulo velho Que é Rio Daqui a pouco eu sou abordado de novo Então é isso aí mano Espero que vocês tenham aprendido aí Esse foi um RP de abordagem policial Nesse vídeo Vocês viram diversas abordagens policiais Então agora vocês aprenderam Como é que aborda né Isso aí foi um RP Tá ligado mano? Bem planejado Pra gente tomar bastante abordagem Se você for fazer um RP de polícia Tá ligado velho? Aí você aprende com esse tanto Que foi abordagem Essa desgrama aí hoje velho Vai pra casa do carai velho Não dá pra fazer não Ainda bem que eu vendi as paradas tudo mais cedo filho Nossa senhora Se eu só abordar naquelas horinhas Eu tava quebrado velho Vamos ver que amanhã Que a gente vai fazer mano Vou dar um jeito mano Pra essas porcaria aí Pararem de parar toda hora velho Vou botar aqui na minha testa Que polícia é legal Talvez tá ligado? Nas costas Aí eles param de me abordar Alguma coisa assim velho Então valeu e falou Até o próximo vídeo Teve muita coisa hoje aí Mas vamos ver que a gente vai conseguir amanhã Amanhã eu vou tentar arrumar a arma lá velho Vou tentar tirar aquela foto mano Tentar tirar aquela foto Que os cara tá pedindo Que vale sem pau velho E aí já dá pra comprar arma mano Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui mano Aí é dedo pra vocês aí tio Aqui ó Dedão pra vocês aí Seus trouxos do carai É nóis Tchau 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 Tchau